Para saudações de Netwebátricas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui com a item shop para o dia 19 de 8 de 2020, portanto 19 de Agosto de 2020, temos então aqui o duplo, este som assim, é para nice, temos aqui o atemporal de verão, portanto vai regressar as skins de verão antes da nova temporada, elas vão fazer a sua, última uma aparição, portanto gasta os vossos V-Bugs se tiverem interesse nestas skins, não é? 1500 V-Bugs, este é assim, que é bom, porto ali da máscara da cintura, muito nice, estilos aqui com a camisa, muito fixe esta de verão, depois temos aqui a Kitsune, que é um estilo para armas e veículos, depois também aqui o Glider Luxe Atemporal, é um estilo para armas e veículos, temos aqui o Dogginio, que já tem 3 estilos, é o único estilo que apresenta aos seus de Natal durante o ano inteiro, também é bastante muito fixe, também a mochila do Rambo, também congelo a esse tipo, a lambida, isso é um clico dentro dos V-Bugs, aqui a mochila de bolsa para cachorro, dentro dos V-Bugs, também é uma mochila que dá-se ali à mostra, para control, por exemplo, esta picareta, brinquedo de morrer, estou desenterrado, portanto, a picareta dourada, de forma onde ele se está muito nice. Então é isto, temos aqui então, o Bico de Ferro, picada neles, esta é uma picareta que pertence então ao conjunto do Corvo, temos também aqui a voadora emplumada, um Deltanormal, com umas asas, 800 V-Bugs, temos aqui o Corvo, hidroiola de ferro, um carinho especial por esta skin, porque foi a primeira skin que eu comprei, ok, com dinheiro real, não tinha nem os olhos, era assim, um traje para um modo badass, mas pronto. 2.000 V-Bugs, temporada 3. Depois também a devastação, temporada 5. Eu tenho aqui estas asas e traz estas pernas sombrias que criam um rastro, ok? 2.000 V-Bugs, está lá. Depois temos a Mestre das Tacadas, está de volta então à item shop. Ainda não perdemos como púnico atacado, parte com os 1.800 V-Bugs. E custo 800 V-Bugs. Depois, Golfereta. Parabéns. Temos o Glup. Armas e Vigles. Vamos ver. Estamos também travadinha. Surriculo. 1.000 V-Bugs. E 3 mochilas que obtêm, então, um sorvete duplo. E física para a viagem. E o Caparoni. Portanto, parte da comida aqui como mochila para os nossos português. Está cá a raia negra. Está de revés então. Isto está por aqui no meio do Nectun. Do Aquaman neste caso. Mas então aqui. Juro que também quando dás um salto. Fazes tipo um pulo no ar. Parece que está a dar então uma espécie de JPEG. Para a skin. Está de volta então à loja. Mas também as laminas do arraia. Já não é. Continua cá. Os desafios da europeia. A latina continua cá. A direita e o bastão da latina. Temos o pato-planador. Temos o pato-sinal. Temos o mestre das artes marciais. E temos o cruzado encapuzado. Que é o top. Vejo-se singularmente. Com destaque também para a mulher gato. A mochila. Também as tuvas. Caretas. E ainda. Pau de chocolate. Porque tem os few bugs. E bom pessoal. Os itens do Batman vão ficar aqui. Só mais esta noite. Portanto amanhã. Quando a loja se for atualizada novamente. Tem então. Mais. Mais itens. E os Batman vão deixar de estar disponíveis. Portanto. Se comprar alguma coisa. Utilize o coreg. O netpad. Obrigado quem utilizou o meu código. E esta é a loja. Para o dia 19 de agosto. De 2015. Eu sou o netpad. Espero que esteja tudo bem com vocês. Netweb. Is off. Arrasem. Tchau.